Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês meu último vídeo sobre Paris. Então, eu juntei assim várias coisas que aconteceu, aplicativos, experiências e trouxe aqui para conversar com vocês diretamente. Mas antes de começar esse vídeo, por favor se inscreva no meu canal, deixa seu like para mais vídeos assim e deixa aqui nos comentários o que mais vocês querem ver por aqui. Beleza? Então bora! Bom, gente, Paris. Cara, que experiência foda. Assim, que... Paris, para mim, tem uma história muito, muito antiga. Antes de falar sobre Paris, de dar dicas e falar meus pontos de vista e tudo mais, eu vou contar uma história rapidinha. Eu e o Eduardo, a gente ficou muito tempo aqui na Irlanda, sem poder viajar, piriri, 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 piriri. E toda vez eu falava, eu não quero ir para Paris, quero ir para Paris, quero ir para Paris. Porque Paris era algo para mim, tipo, cara, Paris, vim filme, coisa que você nunca imagina que você vai estar, sei lá, eu imaginava, mas não sabia quando. E eu sempre, eu lembro que eu tinha a roupa de Paris, eu tinha um look de Paris, roupa e o look é uma coisa, né? Mas tinha a frase que eu queria postar, que era um dia estarei rindo disso tudo. Eu tinha tudo, assim, na minha cabeça, tudo. Mas chegar lá foi algo, assim, surreal. Mas espera, vamos lá, então. Eu fiz uma listinha de coisas que eu quero conversar com vocês, está aqui do meu lado. Então, se fizer assim, é porque eu estou dando aquela olhadinha no roteiro, tá? Bom, é... Que experiência, que experiência. É muito louco você olhar para Paris e você ver coisas que você só vê em filme, na TV, ou sei lá. Parece algo tão distante, mas é tão pertinho para mim, que estou aqui agora, mas ainda assim eu fiquei deslumbrada. Para mim, Paris, pareceu uma grande São Paulo. É... Muito grande, muito grande, muita coisa. Quanto mais longe do centro, mais cara de São Paulo ainda, porque cidade grande, trânsito, é... Gente, sim, sabe? Metrô, não sei o que, não, 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 não. Então, quanto mais longe do centro, mais São Paulo me parecia. Mas, quando eu cheguei e eu comecei a ver Paris, eu fiquei assim, cara, deslumbrada. Deslumbrada. Um fato importante para se ressaltar é que no primeiro dia de Paris eu estava doente. E eu fiquei tão puta, tão frustrada, que eu quase chutei o balde e falei, pô, do céu, para casa. Porque eu estava doente, eu estava, sei lá, gripada. Não era Covid, pelo amor de Deus. Eu fiz testes de Covid, não era Covid. Mas eu estava doente, eu estava com nariz correndo, dor no corpo. Basicamente, a base de remédios. Mas, beleza. Eu tive um auge meio ruim, mas depois passou. E depois eu falei, quer saber, eu estou em Paris, não é mesmo? E, cara, quando eu vi a torre Eiffel, eu estava tão feliz. Eu estava tão feliz, que eu ficava assim, não é possível que eu estou aqui. Não, 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 não. Está tendo uma pegadinha, eu vou acordar e vou estar lá em Dublin ainda. Tipo, não é possível que eu estou vivendo tudo isso. E eu não vi a torre, tipo, quando eu cheguei. Na verdade, eu vi um pedacinho da torre longe. Tipo assim, sabe, tipo, como se fosse um... Ah, esqueci o nome, que a gente usa para a televisão. Antena. Como se fosse uma antena lá longe. Então, eu só vi a cabecinha da torre. Mas eu estava assim, nossa, eu já vi a torre. E aí, passou-se um dia todo. A gente foi dar uns rolês lá. Depois eu vou falar sobre o roteiro. A gente foi dar um rolê e tudo mais. A gente chegou na ponte Alexandre III. E de longe, dava para ver a torre. E, nessa noite, eu ia subir na torre. E, cara, foi muito louco. Porque aí, a gente começou a andar. E eram uns 20 minutos andando. Parecia andar muito. Começamos a andar, começamos a andar, começamos a andar. E, na hora que eu vi a torre, foi tipo assim... Tudo que... Cara, eu até me emociono, sabe? Porque eu sei quanto que a gente batalhou. Quanto que a gente passou para estar lá. E quanto aquilo era um sonho para mim. E aí, eu vi a torre e falei... Puta merda, Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu estou vivenciando. E muitas pessoas falam... Ai, Paris nem é tudo isso. Cara, eu acho que cada viagem é de um jeito. E cada pessoa faz a viagem de um jeito. Para mim, Paris foi especial. Talvez, se você for para Paris, você fala... Porra, que merda. Sabe? Talvez... Talvez o dia estava bonito. Talvez eu estava no mood, né? Naquele momento. Talvez, talvez, talvez. Mas quando eu olhei a torre, tipo assim... Eu esqueci que eu não estava totalmente bem de saúde. Eu esqueci de tudo. Eu olhei a torre e falei... Meu Deus. Obrigada por estar aqui. Então, eu acho que foi uma experiência incrível. Eu não vi ratos. E eu não achei a cidade suja, como falam. Não achei. Não vi um rato. Não vi nada. E... Realmente... É uma cidade que você tem que ficar mais ligada. Ainda mais embaixo ali da torre. Porque, né? Tem muitas pessoas que passam na mão a sua carteira e levam. Você nem percebe. Mas eu, Mayara, particularmente... Estava numa vibe tão assim... Que eu segurei a bolsa e falei... Estou aqui. Estou feliz. E vamos embora. Foi isso. Bom... Eu fiz três dias em Paris. Eu, Mayara, particularmente... Sugiro que se você for viajar para outros lugares de Paris... Você fique pelo menos quatro dias. Ah, eu sei. É corrida. Ainda mais para a gente que está na Europa. Que, né? Tipo... As viagens são mais rápidas. Mas... Eu, por exemplo. Cheguei no primeiro dia. Fiz metade do dia Paris. No segundo dia eu fui para Disney. Porque, sim, eu fui para Disney. Mas quem não é muito fã de Disney, normalmente vai para Versalhes. E no terceiro dia eu fiz Paris. E eu vim embora na madrugada. Do domingo para segunda. Entendeu? Então... Eu senti que foi tudo muito corrido. Muito corrido. Muito, 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 muito corrido. A gente piscava, tinha que estar em um lugar. A gente piscava, tinha que estar em outro lugar. A gente piscava, tinha que ir para outro lugar. Então, para mim, isso foi algo que... Se tivesse mais um pouquinho de tempo... Talvez seria mais fluido. Seria mais leve. Porque eu e o Eduardo, a gente não descansou. Nada. Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então, eu acho que isso é um bom ponto. Se você tiver a possibilidade, fica uns quatro dias em Paris. Se você for para fora de Paris. Se você não for, se você não for para Disney ou para Versalhes, tudo bem. Eu acho que três dias é ok. Mas se você for sair de Paris, pega mais um dia. Sério. Vai ajudar muito. Mas também, sei como é a vida daqui. Se não dá, não deu. Aí você encaixa e pega e, na verdade, é uma dica boa. Escolha os lugares que você faz questão de ir. Tipo assim, eu faço questão de ir na Torre Eiffel de Dia. Eu faço questão de ver tal coisa em tal... Sabe? Eu faço questão de ir para o Louvre. Eu faço questão de não sei o quê. Porque é isso que vai meio que ser o ponto principal da sua viagem. Eu quis colocar tudo. E no final, eu não vi... Não vi tudo, obviamente, porque é impossível. E eu também não consegui aproveitar mais tempo nas coisas que eu gostaria. Porque eu sempre estava meio que correndo. Então, se você puder colocar pelo menos quatro dias de viagem, eu acho super justo. Ainda mais se você for para outros lugares. Tá bom? Bom, mas vamos começar do começo. Para eu estar em Paris, eu gastei. Confesso que gastei mais do que eu esperava. Primeiramente, a gente comprou a passagem muito em cima da hora. Eu lembro que eu olhei a passagem em uma semana e não fechei. Porque eu estava dependendo do Eduardo, coisas do trabalho dele. E aí, a gente foi fechar na outra semana. E sim, o que estava de 200 euros, que já é caro, foi para 350 euros. Veio com a faca no meu peito. Mas, 350 euros é caro. É bem caro comparando com as passagens que a gente encontra por aqui. Por exemplo, eu comprei uma passagem para outra viagem. E a gente pagou 170 euros os dois. Claro que são 350 os dois, mas, cara, é muito caro. Ainda mais aqui. Ainda mais por ser Ryanair, gente. Tipo... Mas, enfim, como eu falei para vocês. Era a data que a gente podia. A gente estaria comemorando 10 anos de namoro. A gente estaria comemorando o dia dos namorados. Também estaria em Paris vendo tudo isso acontecer. E, gente, verão na Europa é tudo mais caro. Então, a gente já sabia que não ia pagar uma passagem básica, basiquinha, baratinha da Ryanair. A gente já esperava que ia gastar mais na passagem. Mas 350 euros doeu. Mas não pode tirar por causa do dinheiro se ele não volta. Enfim, foi mais ou menos isso. Se você for durante a semana, você encontra mais barato. Com toda a certeza. E se você comprar com antecedência, você compra muito mais barato. Então, se você está planejando viajar, já dá uma olhadinha antes, tá? Já, tipo, compra. Ah, vou viajar daqui a dois meses. Já compra. Já compra. Verão na Europa, as coisas são mais caras. E quanto mais perto da data, mais caro o seu passagem vai ficar. Beleza? Um outro ponto é que eu e o Eduardo não ficamos num hotel. A gente ficou num flat. Não era um flat. Era tipo um estúdio, sabe? Pequenininho. Esse estúdio, ele era muito bem localizado. Pra vocês entenderem. Paris. Imagina uma cebola. Assim, bem assim mesmo. São camadas. Então, a parte 1 é bem no centro. A parte 2, a parte 3, elas meio que vão se encaixando. Então, quanto mais perto do 1, mais perto do centro, mais perto do turismo você vai estar. A gente ficou no 9. Eles dizem que do 1 ao 8 é parte bem turística. O 9 tá quase. E dali pra frente, quanto mais longe, menos turístico, né? Mais nas pontas mesmo de Paris. A gente ficou no 9. Eu achei muito bem localizado. Apesar que tivemos que pegar trem pra muita coisa. A gente ficou muito bem localizado. Porém, a gente ficou 45 minutos andando até o Arco do Triunfo. Pra você ter uma noção. É bom. É perto. Dá pra fazer andando. Mas, como eu falei pra vocês. A gente tava numa correria. Que a gente optou, em muitos momentos, pegar trem. Então, o que eu sugiro. Quanto mais perto do centro, mais caro fica. Se você for ficar no centro, top, legal. Eu já vou contar o valor que eu paguei no meu. Mas, quanto mais perto do centro, mais caro fica. E se você for ficar um pouco mais longe. Você, por favor, verifique se tem ponto de metrô. Porque o metrô é tão rapidinho. Você entra e sai. Em 15, 20 minutos, tá no lugar que você precisa. Então, tenta sempre ver isso. Como longe tô do centro. E se tem metrô próximo. Porque isso vai, tipo, facilitar horrores da sua vida. Eu, mesmo que fiquei perto do centro. Eu ainda odeio muito de metrô. Beleza? A passagem do metrô. 10 passagens. Então, 10 tickets. Custou 16,90. Se eu não me engano. 16,90 ou 16 euros. 10 papeizinhos. Então, 10 papeizinhos ficaram 16 e pouquinho. Tá, 16,90. E cada passagem individual era 1,90. De metrô. E se caso você comprasse nesse pacote. Você pagaria mais barato. Então, é sempre assim. Eu e o Eduardo, a gente comprou um pacote no começo. E depois a gente comprou mais outros picados. Que a gente não ia usar mais 10. A gente comprou mais uns picados pro último dia. Mas foi isso. Então, 16,90, se eu não me engano. O pacote com 10 tickets pra você usar. Ele assim... É um papelzinho que você só passa ali. Entrou e... E é isso. Beleza? Voltando aqui pra questão do lugar que a gente ficou. Eu paguei 380. Eu não achei caro. Visto que... Paris, né, gente? Paris. Esse estúdio que a gente ficou. Como eu falei pra vocês. Era bem ok de localização. Mas ele tinha algumas coisas que me incomodou. Primeiro, que não tinha recepção nenhuma. Na verdade, era um prédio que eles dividiram. Assim, e fizeram vários mini estúdios dentro desse prédio. Porém, por exemplo, no banheiro, na hora de tomar banho, era vazado o vidro. E eu fazia uma sucheira no banheiro, uma molhadeira, sabe? O prédio não tinha ninguém no prédio. Então, você entrava e saía só apenas com as informações que eles mandam pela mensagem. Eu fiz o booking pelo booking, sabe? O aplicativo Booking. Eu fiz o booking por lá. E, cara, foi assim. Eu recebi as informações, eu entrei, eles depitaram da minha conta. Eu paguei no dia, eu entrei lá, fiz tudo certinho. Na hora de sair, foi a mesma coisa. E não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Pra receber, ou pra dar alguma instrução, ou pra falar alguma coisa. Mas lá, tinha o telefone. Pelo que eu vi, foi muito bem recomendado. Mas pra mim, a parte mais ruim, assim, era o banheiro e o fato de não ter ninguém. Mas, no geral, eu adorei a privacidade. Tinha uma geladeira, tinha um negocinho pra fazer comida, tinha armário, tinha algumas coisinhas assim. Então, daria... Tinha uma mesinha pra comer, sabe? Tem tudo no turno. Então, daria muito bem pra sair, comprar alguma coisa e fazer uma refeição em casa. E foi isso. O nome do apartamento que eu fiquei é WS Opera Rua Rocine. Uma coisa assim. Vou deixar aqui pra vocês o nome. E é isso. Como eu falei, eu gostei, porém com ressalvo, sabe? Então, se você for, já saiba que se tomar banho, vai molhar o banheiro inteiro, tá? Mas, de resto, ok. Limpinho, cama ok. Tinha até ferro, tinha secador de cabelo. Bem equipado. Bom, agora falando de valor, da cidade em si. Eu achei Paris um pouco mais cara que Dublin, um pouco mais cara que a Irlanda. Porém, a Irlanda já é um país muito caro, gente. A Irlanda é cara, Dublin eu acho muito caro, as coisas que a gente paga por aqui. Então, eu achei um pouco mais caro lá. Mas, gente, é Paris, eles têm a Torre Eiffel, que é um xamã. É o ponto turístico mais visitado no mundo, entendeu? É tipo isso. E não foi absolutamente mais caro. Foi um pouco mais caro, sei lá. Num dia que a gente saiu, pra onde a gente foi? Num dia da Disney. A gente chegou em casa, era tipo uma hora da manhã, morrendo de fome. E na rua de cima do nosso apartamento, tinha McDonald's. E que a gente fez com o meu Mac. O Mac ficou, sei lá, uns 2, 3 euros mais caro que seria em Dublin, sabe? Mas é isso, não era absurdamente mais caro, era um pouco mais caro. Então, em relação a isso, eu não achei extremamente caro, porém, um pouco mais do que eu estou acostumada. E aí, uma coisa muito interessante. Tudo que você for comprar pra Paris, compre antes. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, tickets, entradas. Eu até anotei aqui. Primeiro, que quando você compra a entrada antes, você evita a fila. E, gente... Quando eu cheguei na Torre... Na Torre Fé, não. Quando eu cheguei no Louvre e vi o tamanho da fila, eu falei... Oh, Deus. Que bom que eu comprei. Porque, assim, a fila pra comprar num sol quente que Deus mandava... Eu falei... Não. A gente entrou lá rapidão, papum, e já estava dentro do Louvre. Mas, além de você não ter fila, você garante o ingresso. O que eu quero dizer? Por exemplo, a Torre Eiffel, uma amiga minha que estava em Paris na mesma época. Inclusive, eu moro no fundo, na minha casa aqui. E a Júlia, ela tentou comprar no mesmo dia. Ela tentou comprar pra ir na Torre no mesmo dia que eu. Uma semana, duas semanas depois. Não tinha. Então, se você for deixar pra comprar lá, não vai ter. Entendeu? Não vai ter. Então, compre antes. Eu comprei a Disney antes. Comprei a Torre Eiffel antes. Eu comprei o Louvre antes. Comprei um... Um museu antes, que eu não consegui ir. Não deu tempo. E o que mais eu comprei antes? Ah, e a passagem de volta pro aeroporto. Eu comprei antes. Não comprei na hora, não. Foram essas coisas que eu comprei. E eu vou falar item por item. Então, pra Disney, eu gastei 120 euros pra entrar nos dois parques. Pra quem não sabe, a Disney e Paris são dois parques. É o Walt Disney Studios e o Disneyland. Ah, Disneyland. Então, tipo... 120 euros me deu entrada dos dois parques. Você pode comprar pra um parque ou pra outro. E se você comprar separadamente os dois, é mais caro. Mas se você comprar nesse combo, fica mais barato. Uma coisa interessante de se falar é que... A Disney é por dia. Então, se você for num sábado, como eu fui, você vai pagar mais caro no ingresso. Que foi 120 euros. Mas se você for durante a semana e você olha, no calendário tem corzinhas. As corzinhas indicam o valor. Então, durante a semana é tipo 80 euros. Então, tipo, mais barato, entendeu? E se você puder ir durante a semana, melhor ainda. É muito melhor, porque você paga bem mais barato. E aí, beleza. Mais barato. Pra você ir pra Disney, o ingresso, não pra você entrar. Mas, pra quem não sabe, a Disney não fica em Paris. Ela fica mais ou menos uma hora de Paris. Eu mostrei tudo no vlog, mas você pega um ticket, você vai até uma estação. E nessa estação, você paga com outro ticket, que custa 5 euros. E são várias estações que você consegue sair pra ir pra Disney. Mas você precisa comprar um ingresso. E esse ingresso, esse ticket de metrô, custa 5 euros. 5 pra ida, 5 pra volta. Eu sugiro que você compre os dois já, antes de você ir. E tome cuidado na hora de botar o ingresso, porque ele valida. E se você não passar certo, você vai perder o ingresso, que aconteceu comigo. E você paga 5 euros pra ida, 5 euros pra volta. Compre antes, se você não pegar a fila pra voltar. E é isso. Vale muito a pena. Eu fui de trem, eu achei ok. Mas tem como você comprar, pelo site da Disney já, o ingresso, tipo, o traslado pra ir até lá. Eu achei que não valia a pena. E eu sempre me confundo. Ou é metrô ou é trem. Mas eu acho que é trem. É trem. Tô falando metrô, mas é trem. E fica até uma meia-noite e meia. Mais ou menos isso, entendeu? Então, tipo, pode ir tranquilo, que super dá tempo. Super dá. E são dois andares. É muito legal. Muito legal. Outra coisa de ticket que eu comprei antes. Foi pra entrar na torre Eiffel. Eiffel? Eiffel? Não sei até hoje. O que que aconteceu? Eu comprei antes. E pra você ir lá, você tem duas formas pra você subir. A primeira é que você sobe de escada e você vai até a metade da torre. E a segunda é que você sobe de elevador e você vai lá em cima. Que foi que eu comprei. A outra, até só de escada, custa 3 euros, uma coisa assim. E pra você subir de elevador custa 17,10. É isso mesmo, produção? É isso mesmo, produção. 17,10. E foi... Como eu falei pra vocês, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. E olhar tudo lá de cima, eu ficava... Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Então, eu acho que vale muito a pena. 17,10 é um valor ok pra você subir e ver Paris inteira. E eu comprei o horário das 10 horas, que é quando estava caindo a noite. Então, eu cheguei e tava começando a escurecer. Então, foi lindo ver as coisas lá de cima. Foi, tipo, lindo. Então, tipo, se você for comprar, eu acho legal. Uma sugestão, comprar mais pro final da tarde. E como eu fui no verão, eu acho que se eu fosse mais cedo, eu ia passar muito calor. Porque, tipo, eu tava muito quente. Então, eu achei um ótimo horário. Maravilhoso. Foi incrível pegar esse horário por lá. Um outro ingresso que eu comprei também foi pra entrar no Louvre. Sim, gente. O Louvre é incrível. Sério, eu liguei com a minha mãe e falei assim, mãe, estou no Louvre. Porque você fica assim, ó. É muito louco, é muito louco. Você chega. Primeiro que você tem como entrar pra licitação. Que, normalmente, você corta a fila. Mas eu não entrei pra licitação. Eu entrei, eu fui direto pra ver as pirâmides. E, como eu já havia comprado o ingresso, eu entrei super rápido. E fica de olho quando você compra o ingresso, porque você compra ingressos pras alas, tá bom? Então, fica de olho nisso pra você comprar pra ala que você deseja. No site tem tudo bonitinho. E sempre compra os ingressos pelo site oficial. Não compra por outros lugares. Porque, sei lá, né, gente? Pode ter que seja falso. Não sei. Porque eu tenho medo. E pra ter certeza que eu não vou ter esse tipo de perreco na minha viagem, eu sempre compro no lugar que tá falando bonitinho lá, tá? Acho que vale muito mais a pena e o valor é o mesmo. E uma coisa que eu não falei antes, mas eu quero deixar bem registrado agora, é que em relação ao aeroporto. Como eu falei pra vocês, eu comprei a passagem pela Ryanair. A Ryanair normalmente coloca os voos pros aeroportos mais longes. Que é um voo de baixo custo, então ela vai te colocar num lugar mais barato. E a gente vai parar num aeroporto que fica mais ou menos uma hora e quinze. A gente parece longe. É longe uma vida. Mas é tudo muito bem esquematizado. Por exemplo, a gente chegou lá, era umas dez e pouco daqui de Dublin. Chegamos lá umas dez e pouco. É uma hora na frente, se eu não me engano. E a gente, eu não tinha comprado esse ticket pra ir do aeroporto pra cidade. Não havia comprado. Comprei na hora, paguei 17 euros. Aí, gente, saio do aeroporto, eu indico que você vá muito rápido pra esse lado. Tipo assim, você saiu do terminal, você vai ver. É bem na frente onde ficam os ônibus. Cara, vai pra lá. Porque a gente, tipo, a gente tava na fila. Andou a fila, mas a gente teve que esperar mais uma hora. Porque eu fiquei na ponta. Eu fui a primeira da fila pra próxima leva de ônibus. Eu fiquei tão chateada que eu tive que esperar mais uma hora. Tanto que eu cheguei em Paris. Cheguei no lugar que eu fiquei, era tipo duas horas da tarde. O que eu tava programando chegar meio dia, no máximo. Mas até aí tudo bem. Né? Tava lá. E comprei 17 euros. E na volta, eu comprei pelo site do próprio aeroporto. Você consegue comprar pelo site. E ao mesmo lugar que você desce no centro, você volta. Entendeu? Então, por exemplo, o meu voo era cedo, numa segunda-feira. Então, eu fui, tipo, meio que de madrugadinha ali pra pegar o voo, pra pegar o ônibus que leva pro aeroporto. Então, é um serviço do próprio aeroporto. Foi 17 euros pra ida, 17 euros pra volta. Se você comprar antes, tem desconto. E valeu, tipo, muito a pena fazer esse trajeto. Se você for pegar alguma coisa fora do aeroporto, demora mais. E se você for pagar, tipo, um Uber, um táxi, alguma coisa, você vai gastar muito dinheiro. Tipo, 150 euros. Então, não vale a pena. Faça dessa forma, que funciona muito. Tá? Fica de olho no próprio site do aeroporto pra deixar tudo certo. Você compra lá certinho. Você consegue ver o horário dos ônibus. Aí você se programa. Um horário antes pra você chegar, certo? E um horário de pelo menos uma hora e meia ali de traslado até o aeroporto. Beleza? Uma outra coisa muito legal, quero dar uma dica de dois aplicativos que eu usei horrores. Na verdade, um deles é um aplicativo que eu uso pra vida. Pra todas as viagens que eu faço, eu uso esse aplicativo. Que você tem, todo mundo tem no celular. Que é o Google Maps. Gente, o Google Maps é muito legal. É muito legal. A única coisa que eu não confio 100% no Google Maps é o horário exato que ele dá do transporte. Normalmente, dá uma atrasada, normalmente um pouco antes. Então, o horário exato eu não confio. Mas, pra fazer trajeto é maravilhoso. Primeiramente, que pelo Google Maps você consegue colocar tudo que você quer fazer. Eu acho que você consegue colocar nove opções. E você consegue ir brincando nas opções. Então, por exemplo, eu coloquei tudo. Depois eu fui ajeitando o que eu queria. O que era mais perto de tal coisa. O que dava pra fazer não sei o que. O tempo que eu ia levar no trajeto inteiro. Eu achei isso muito maravilhoso. E eu uso o Google Maps pra muita coisa. Até em Dublin eu uso o Google Maps. Pra tudo, eu juro pra vocês. Então, pra viagem, no geral, coloca o Google Maps. Uma coisa que eu fiz também com o Google Maps. Eu coloquei o endereço do lugar que eu fiquei. E aí, eu ampliei e vi o que tinha em volta. E aí, eu coloquei as coisas que eu queria fazer. E fui trazendo pra perto o que era perto, entendeu? Então, por exemplo. Por exemplo, a ópera Garnier lá. A galeria Lafayette. Que eram bem próximas do lugar que eu estava. Cara. Eu fiz tudo rapidão. A peça, assim, tá. Tu vi, vi as coisas. E é muito engraçado. Porque você tá vendo. Você consegue ver o que tá acontecendo ao seu redor. Então, o primeiro aplicativo que eu sugiro muito. É o Google Maps. E o segundo aplicativo. É o aplicativo da Disney. Sim, porque eu fui pra Disney. E a Disney tem um aplicativo. Primeiro que você consegue comprar Fast Pass. Que é... Primeiro que você comprar o ticket da Disney. Você compra por lá. Segundo que você consegue comprar o Fast Pass. Você consegue, tipo, comprar aquele fura-fila da Disney. Você consegue fazer agendamentos pelo aplicativo. Então, cara. Você vai pra Disney. Tem um restaurante lá. Que é do Ratatouille. Que todo mundo fala. Que é maravilhoso. Só que, por exemplo. Eu estava comprando... Faltava três semanas pra ir pra Disney. E já não tinha. E as pessoas falam. Tem que fazer o booking dois meses antes. Um mês e meio antes. Então, você consegue fazer os bookings no restaurante por lá. Você consegue ver o tempo de fila pra cada brinquedo. Você consegue ver o mapa da Disney. O mapa do Walt Disney Studios. Você consegue ver muita coisa por lá. Você consegue saber a experiência. Você consegue saber quanto tempo de fila que vai estar. É muito legal. É muito legal. Então, você consegue, tipo, ver tudo ali. E ver onde você tá. O que você vai fazer. Você consegue ver as atrações. Enfim. Vale muito a pena. Se você for pra Disney. Faça o download desse aplicativo. E deixa com você. Que é muito, 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 muito legal. E vale muito, muito a pena. Tá? Agora, eu vou pro que interessa. Roteiro. Gente. Confesso pra vocês que eu não fiz o meu melhor roteiro dessa vez. Ai. Cara. Eu tentei colocar tudo. Eu tentei colocar tudo. Tudo, 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 tudo. Mas não dá, gente. Não dá. E por isso que eu comecei o vídeo falando. Selecione os lugares que você faz questão. Por exemplo. Eu queria muito no trocadeiro. De dia. Eu não consegui. Eu fui à noite. E nem vai estar no vlog. Porque eu já tava puta. Eu só queria ver o lugar e ir embora pra casa. Entendeu? Eu fui. Mas eu não fui da forma que eu queria. No momento que eu queria. Na hora que eu queria. Então. Se você puder ficar quatro dias top. Se você for viajar pra outros lugares. Mas se você for ficar com menos tempo tipo eu. Seleciona o que você quer fazer. Tá? Seleciona. E coloca assim. Isso é prioridade. Isso não é prioridade. Eu juro pra você que vai te ajudar muito. Bom. Como eu falei pra vocês. Paris é muito grande. Então. Eu usei metrô. Não quer dizer que você precisa usar metrô. Se você se programar setinho. Dá pra você fazer tudo a pé. Que também é bem ok. Você vai gastar mais tempo a pé. Mas você vai economizar dinheiro. E você vai ver Paris. Que é bem bonita. Por sinal. Então eu não acho ruim fazer a pé. Eu acho bem ok. O que eu consegui fazer a pé. Eu fiz a pé. Tá? Bom. No meu primeiro dia. Eu estava estipulando chegar. No apartamento. Lá no flash que eu aluguei. Meio dia. Gente. Achei que era duas horas da tarde. Podre. Uma canseira. Porque a gente tinha saído três horas da manhã de Dublin. Sem dormir direito. Duente. Nossa. E aí. A gente realmente saiu do apartamento. Porque eu quis tomar um banho. Umas três e pouco da tarde. Então. Boa parte do que eu havia programado. Para sair e fazer. Já não dava mais. Entendeu? E aí. O que a gente fez na segunda-feira? Eu vou até ler aqui. A gente chegou no apartamento. A gente foi andar. Né? Fomos andar. Chegamos na galeria Lafayette. Que é incrível. Cara. Que lugar incrível. Suba até o último. Lá em cima. Tem um rooftop. E assim. São duas galerias. São duas. Tem que subir na do rooftop. Tá? Tem que subir na do rooftop. É bem legal. É bem diferente com a H&M. Eu vou até pegar o nome da rua do rooftop. Para vocês terem certeza. A galeria Lafayette. Que tem o rooftop. É Houseman. É. É. Bate com isso. A rua Houseman. É essa que vocês vão para o rooftop. E gente. É tão bonito. É tão bonito por dentro. É uma loja. É como se fosse um shopping de luxo. Tem todas as marcas de luxo. Assim. Todas. Todas. É muito linda. Você olha assim. Para as paredes. Assim. Cara. É surreal. Surreal. E vá até em cima. Vai subindo. Sobe. 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 Que vocês vão conseguir ver o rooftop. E vocês conseguem ver Paris inteiro. É a coisa mais linda que tem. Depois. Desse. Da galeria. A gente foi na Ópera Garnier. Eu não consegui comprar ingressos. Para ir na Ópera Garnier. 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 Que é bem de frente com a Galeria Lafayette. Era bem próximo do nosso apartamento. E cara. Eu vi os vídeos da galeria. E é a coisa mais linda. É tudo de mármore. É tudo. E confiei para vocês. Eu tentei comprar antes. E já não tinha ingresso. Entendeu? Então foi uma coisa que eu só passei na frente. Que por si só. Só passando na frente. É uma coisa esplêndida. É gigante. É lindo. Mas a visita no interior. Não consegui fazer. Que. Paris. Eu vou voltar para te ver melhor. Eu vou. Enfim. Né. Não rolou. De lá. Dava para ir andando até a. Tchapes-Elysées. Tchapes-Elysées. Mas a gente não foi. A gente foi de metrô. Porque estava ficando tarde. A gente parou para comer por ali. Então a gente fala. Vamos. Tudo cansado já. Da viagem. Sabe? Enfim. Fomos andando. Chegamos a Tchapes-Elysées. Que coisa linda. Gente. A Tchapes-Elysées é muito bonita. E é de frente com o Arco do Triunfo. Então a gente foi até o Arco do Triunfo. É. Para você chegar no Arco do Triunfo. Tira a foto de longe. Mas você consegue ir lá no Arco do Triunfo. Então você atravessa embaixo. É bem na ponta ali da Tchapes-Elysées. Você atravessa embaixo. Vai passar tipo subterrâneozinho. E você chega lá do outro lado. E você pode subir lá em cima. No Rooftop. Mas eu não subi. Se eu não me engano custa 17 euros também. Mas a gente optou por subir na Torre Eiffel. E era nesse dia. Então a gente falou. Ah não. A gente já foi na Lafayette. A gente já vai na Torre. Então a gente achou melhor nem fazer. Mas foi isso. Mas gente. Que lugar legal. Assim. Sabe. Você olhar tudo ali. Aquele lugar que você só vê em filme. É muito louco. Beleza. Saímos de lá. A gente voltou andando pela Tchapes-Elysées. Fomos lá tipo inteira. E viramos a nossa direita. Até chegar na ponte Alexandre III. Que é uma ponte muito bonita. Muito bonita mesmo. E ali foi a primeira vez que eu vi a Torre Eiffel. Que você consegue ver lá do fundo. Gente. Eu me emocionei. Sério. Foi tipo. Ah. E lá. Eu fiz um vídeo. Que tá no meu Instagram. Se você não me segue. Me segue lá. É maira. Saga da Underline. Que no final tá tipo. Eu fiz um vídeo assim. Se acabou. Tanana. E parece a torrezinha no fundo. Lindo. Lindo. Depois. A gente foi pra Torre. A gente subiu. Lá era umas dez e pouco. Ficamos um tempão lá. Pão assim gente. Coisa mais linda. Como eu falei pra vocês. Foi uma das melhores experiências. Que a gente viu na minha vida. Estar lá naquele momento. E... Valeu muito a pena. Então esse foi o roteiro do nosso... Do primeiro dia. Nossa. Tô louca. Então esse foi o roteiro do nosso primeiro dia. Agora. Indo pro segundo dia. A gente acordou muito cedo. E a gente queria tomar café no Angelinas. Mas. Obviamente. Estava o que? Cheio. Lotado. Pra quem não sabe. Angelinas é um café muito famoso de Paris. Que tipo. Muito famoso mesmo. E todo mundo fala do melhor chocolate quente da vida. Porque realmente é. Eu fui no domingo. Já vou contar pra vocês a experiência. Mas. A gente chegou lá. Fila muito grande. A gente tava indo pra Disa. Falei que ia saber. Um beijo. Compramos um... Uma baguete. Bem parzienses. Compramos uma baguete. Um café. Sentamos num... Num parque gigante. Que fica ali. Perto da... Da Angelina. Eu acho que é... Parque das Tulipas. Não lembro exatamente o nome. Tem no vlog. Sentamos ali. Comemos nossa baguete. Tomamos nosso café. Comemos nosso croissant. E dali a gente foi pra Disney. A gente foi. Pra uma primeira estação. Fomos... Pegamos o trem pra Disney. E fizemos o mesmo trajeto pra voltar. Só que pra voltar. A gente foi direto pra nossa casa. A gente fez. Sempre pra ir pra Disney. Você vai pra uma estação. Pega o trem pra Disney. Vai até a Disney. E volta. Pelo esse mesmo trem. Para a estação mais próxima. Do lugar que você tá. E pega um outro. Metrô. Pra ir pra sua casa. Pro lugar que você tá ficando em Paris. É basicamente isso. E gente. A Disney. Foi muito melhor do que eu esperava. Foi algo surreal. Foi algo maravilhoso. Foi algo incrível. Eu não tenho palavras pra explicar o quão maravilhosa foi essa experiência. Até o Eduardo. Que não é fã de Disney. Tipo. Nunca teve nada de ligação com a Disney. Se apaixonou. Porque. É o que eu falei pra ele. Nada na Disney tá ali por acaso. Tudo vai ter uma experiência. Tudo vai ter um porquê. Tudo. Então. O que eu sugiro. É que você chegue cedo. A gente não chegou tão cedo. Cara. Vai o mais cedo que você puder. Se você conseguir tomar café no. 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 Negócio das princesas. Incrível. A gente não foi. Mas a gente chegou na Disney. Eu acho que era. O que? A meio dia. A gente foi na. Ao Disney Studios primeiro. Que todo mundo fala que é a melhor coisa que tem. Tipo. Na ordem. A gente foi no Crack. Que é. A montanha-russa das tartarugas. Muito legal. Duas horas de fila. Oxi. Duas horas de fila. E o Fast Pass custa 18 euros. Então fica aí. Né. 18 euros. Se você achar ok. Tudo bem. Eu até pensei em comprar o Fast Pass. No final da viagem. Pra ir em mais lugares. Mas não precisei. Fui no Fast Pass. Fui no Fast Pass. Não. Fui na. Na montanha-russa das tartarugas do Nemo. Incrível. E a gente ficou andando por ali. E a gente foi também na. Ai como chama? No elevador. Na Hollywood Tower. Que gente. Ó. Puta que pariu. Ops. Ó. Puta que pariu. Que negócio maravilhoso. Que negócio foda. Fudido. Legal pra porra. Eu juro. Nossa quantos palavrão. Muito legal. Muito legal. Ele é o meu segundo melhor brinquedo da Disney. A gente ficou por ali. Aí tem umas comandinhas típicas também. De outros países. Enfim. Eu fiquei em dois brinquedos ali. Comprei. Um negocinho da Pandora. Da Disney. Porque lá tem. Não sei se dá pra vocês verem. Olha. Pera. Olha. É uma orelhinha. Da Disney. Da Minnie. E depois a gente foi pra Disney. Como eu falei pra vocês. Ingresso. Tudo ali. O ingresso. Você pode entrar e sair. Entre os dois parques. É ok também. Chegamos na Disney. Que negócio lindo. Cara. Lindo. 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 Passamos o dia lá. Fomos em várias montanhas russas. Mas eu vou falar pra vocês. Que o meu brinquedo favorito. Com toda certeza. É a montanha russa. Da. Do Star Wars. Mano. No vlog. Eu até saí vlogando. Falando sobre. Sabe aquela musquinha? Do Star Wars. Ai. Tudo errado. Qual que é a premissa dessa montanha russa? Você vai sentar na montanha russa. E eu e o Eduardo. A gente foi em várias montanhas russas. Várias. E ai. A gente calculava a montanha russa. De difícil. De hard. Pelo jeito que fechava. Então. A gente foi na montanha russa. Da montanha lá. E ela fechava na perna. Foi super divertido. Fui lá no braço. Escrevo. Não tinha nada. Nem pra segurar na perna. Ai a gente foi. Indiana Jones. Cara. Fechou aqui. Ai eu falei. Eduardo. Sabe que isso aqui tem looping. Né. Tudo isso. Pra falar que. Quando a gente chegou. Na The Star Wars. O negócio. Não só fechava aqui. Como ele prendia você. Firmamente. Assim. Duro. Segurando você. Literalmente. E aí. A gente ficou aquelas coisas no pé. Porque não podia ter nada na mão. Pra vocês terem noção do grau. Do grau. Da montanha russa. Meu. E aí. A premissa é. Você estar numa. Tipo. Uma arma. Você como se fosse o laser. Da arma. Do Star Wars. E aí começa. Dananana. 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 Você sente isso. Sente recarregando. Voltando. E você sabe. Exatamente. A hora. Que você vai ser lançado. Porque. É o ritmo da música. Que tu conhece. Meu anjo. Cara. Mano. Eu tampei o nariz. Na hora. Não sei nem porquê. Porque eu tava com tanto medo. Mas. Foi a melhor. Experiência. Que eu já tive. De montanha russa. Vira de ponto cabeça. Assim. Vira. Ele vira de lado. Velho. Ele faz assim. Ó. Em espiral. Mas. Mano. Que foda. Que. Incrível. Incrível. Melhor coisa. E foi a última montanha russa que a gente foi. Pra fechar com chave de ouro. E. Quando acabou. Né. Esse rolê na montanha russa. A gente foi. Ver os fogos. De artifício. Já dizem. Que foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. São fogos. São luzes. É um show. A parte. É uma coisa surreal. Lindo. 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 Então. Tipo. Acaba saindo os brinquedos. Umas dez e pouco. Já vai sentar lá na frente do castelo. Porque lota. Pra você ter uma melhor visão de tudo que tá acontecendo. E aí. Por último. Mas não menos importante. No outro dia. A gente acordou cedo. A gente foi no Angelina. De novo. A gente conseguiu tomar café lá. O melhor chocolate quente. Sim. Incrível. Não é um lugar barato. Mas eu acho que vale muito a pena. Os macarons de lá são os melhores. Assim. Sem sombra de dúvida. Comi bomba de chocolate também. De Paris. Que eu achei incrível comer de lá. É. Um lugar bem legal. Bem legal. Eu sugiro que você coma o café da manhã parisiense mesmo. Com croissant e tudo mais. Porque o que eu peguei tava ok. E o que o Eduardo pegou tava ok. A gente não pegou o café da manhã parisiense. Que é com croissant. Mas eu peguei só o croissant e tava maravilhoso. Então vale a pena ir pela experiência. Chocolate quente. E pega o café parisiense mesmo. E coma doces da Angelina. Aí a gente saiu de lá. A gente voltou então. Pra o Arco do Triunfo. O Champs-Élysées. Que eu queria comprar um burloquinho de Paris. Aí eu comprei esse aqui. Que é a Torrinha. Aí a gente foi numa loja de tênis. Que o Eduardo adora. Adorava. Na verdade. Ficava seguindo o Instagram. Que é uma loja top demais. A gente chama Keith. Muito legal. Fica ali nas travessas da Champs-Élysées. Depois. A gente foi pra Torre. Tomar café da manhã com a Júlia. Que era o aniversário dela. Aproveitamos. Mas assim, gente. A gente foi pra Torre. Porque a gente queria. Passar o... Tomar um café da manhã com essa minha amiga. Porque realmente era muito fora de mão. Tá? A gente só fez isso porque realmente tava ali. Depois tomamos pro Louvre. Cara, que foi insano o Louvre. A gente viu a Mona Lisa. Ela tá numa sala toda escura. E tem um quadro gigante. De frente pra ela. Que você fica tipo... Nossa. Um quadro enorme. Também na parede. E a Mona Lisa petica. Mas foi muito legal conhecer a Mona Lisa. Tem outras coisas no Louvre. Então, separe o que você quer ver. Pra gente deixar no radar. E você ver. Certo? Depois tomamos pra Montremarte. Montremarte. Gente, francês. Difícil. Que é muito legal. Ali fica uma feirinha de artistas. Que é muito bonitinha. Tipo, são vários artistas desenhando, pintando e tudo mais. Não sugiro que você coma lá na Lili. Porque a gente comeu e não valeu a pena. Eu sugiro que você compre alguma coisa em volta. De barzinhos. De coisa bem mais local. Assim, sabe? Não do centrinho ali. Eu falo da praça. Mas, tipo, compra uma baguete. Ou leva uma baguete. Um sanduíche. Alguma coisa. Pra você subir. Tu vai subir, 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 subir. E vai chegar numa igreja. Na Sacre Cor. Sacre Cor. Peraí. Vou dar um Google. Google aí. Chama Sacre Cor. Sacre Cor. Sacre Cor. Mas, traduzindo. É a Basílica do Sagrado Coração. Que é... Eu não entrei na Basílica. Não entrei. Mas, gente. É no alto. Você vai subir, 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 subir. Muitas escadas. E você vai sentar na escadaria. E vai começar o seu sanduíche ali. Entendeu? O seu lanche ali. Porque é uma escadaria que você vê Paris inteira. É a coisa mais linda. Sabe? E tava um dia super agradável. Super calor. E a gente sentou ali e ficou vendo tudo. 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 Foi muito gostoso. Não entramos na igreja. Mas, entra na igreja. Se você tiver um tempo, entra na igreja que vale a pena. E depois, dali, a gente foi pra casa. E o mais legal é que a gente conseguiu pra casa a pé. Porque era perto de casa. Sabe? Tipo, perto. Tipo, deu que uma meia hora andando. Mas foi gostoso. E vendo outros lados de Paris. Entendeu? Chegamos em casa. Fomos no banho. E fomos pro Frame. Que foi um restaurante no pé da torre. Que eu jurava até a última hora que era um rooftop. Mas não era. Ele fica num hotel Puma. Que é de frente. De frente pra torre. Você vê a torre assim na lateral. Assim, ó. E foi muito legal. A gente não pagou barato. Mas a gente comeu a entrada. Prato principal e sobremesa. Comemos, assim, bem. Sabe? Tomei champanhe no pé da torre. Foi muito legal. Foi uma experiência muito, muito legal. E... Valeu muito a pena. E depois disso, a gente foi pra casa. Na verdade, a gente andou mais um pouquinho por ali. Fomos na ponte ali perto. É... Eu até acabei o vlog um pouquinho antes. Porque eu já tava meio, assim, cansada. E passamos no trocadeira. Fomos pra casa. E foi isso. Mas como eu falei pra vocês. Eu achei que foi tudo muito corrido. A gente não teve muito tempo pra sentar. E ficar, nossa, que gostoso essa experiência. Sabe? A gente foi... Pauleira. Mas, ainda assim, valeu muito a pena. Porque Paris foi lindo. E foi incrível. Cara, eu acho que eu já falei demais. Aqui, de material cru. O que é material cru? Sem edição. Prontinho pro meu tweet, tá? 54 minutos. E eu ainda tô filmando na maior resolução que a minha câmera tem. Então... Minha câmera no meu celular. Então... Vai demorar um pouco pra esse vídeo ficar pronto. Mas, enfim... Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estamos encerrando, então... Essa semana de Paris. Vocês gostaram desse esquema? Porque, assim, gente... Eu vou ser bem sincera. Blog de viagem dá muito trabalho. Muito trabalho. Porque... Eu quero trazer pra vocês as coisas que eu tô vivendo. E, às vezes, eu quero viver. Então... É meio um... Sabe? Mas vocês gostaram, assim? Ter um tempo. Ser, tipo, uma semana só pro país. Trazer bastante coisa. Nessa mesma semana que eu vou estar lançando os vídeos aqui no canal. Eu vou estar lançando coisas no Instagram. Então, vai ser uma coisa, tipo, bem... Bem legal. Vocês gostam? Pode ser assim? Pra vocês, tudo bem? Porque aí eu consigo me preparar melhor. Tipo, eu já voltei de faz uma semana. Consegui organizar os vídeos. Consegui fazer as coisas. Então... Eu espero que vocês gostem. Vai ter viagens agora em junho. Vão ter duas viagens. Não vou falar pra onde a gente vai. Uma viagem vai ser de um dia só. A outra viagem vão ser mais três dias. E se tudo der certo, conforme nossos planos. Se Deus abençoar. E aparecer muito trabalho pra fazer, pra gente pagar tudo isso. A nossa ideia é fazer uma viagem por mês. Em setembro a gente tá indo pro Brasil. Então, a gente tem duas viagens de julho. Uma viagem em agosto. E Brasil. Tô muito feliz. Mas é isso. Me siga nas redes sociais. Me siga no Instagram. Que eu posto tudo por lá. Tipo... As coisas tão acontecendo bem na hora. Tem sempre diquinhas. Sempre coisas lá diferentes. Me siga aqui no YouTube. Se inscreva no meu canal. Ativa o sininho pra mais vídeos de viagem. Me siga no TikTok. Me siga lá. Acho que é marachagas.96 Porque... Ai, gente. Não tem... Segue lá. Me ajuda. E é isso. Eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no próximo. Um super beijo. Tchau. Tchau, tchau.